E professora, o que é relações públicas, hein professora? Responde aí para mim, por favor, vai. Ou seja, entre as várias coisas que a gente estuda, nós estamos falando muito de relação entre pessoas, de relação de empresas com a sociedade, de relação do governo com a sociedade. Então a gente vai ter uma série de oportunidades de estudar questões que têm uma base. Ah, entendi professora. Relação entre pessoas, com o governo e tudo. Entendi, é nessa pandemia que o governo está dando dinheiro para a gente ficar só em casa com a mulher, né? Hum, essa é a relação. Entendi professora, obrigado.